anteriormente no modo carreira com Real Zaragoza o time continua na mesma pegada e segue na liderança firme e forte em busca do título da segunda divisão da Espanha e o time consegue o título simbólico do primeiro turno e agora a janela de transferências irá se abrir e o time precisa de reforços mas tem um grande problema o time não tem dinheiro suficiente para isso então numa efinfania durante a noite eu o treinador consegue ter uma ideia de como reforçar o elenco bom dia seu presidente que o senhor gostaria de falar comigo é realmente esse início de temporada foi muito bom esse primeiro turno conseguimos estar na liderança até mais acima daquilo que a expectativa da de toda a diretoria era então é para agradecer o apoio e a força que vocês têm dado aí no nosso trabalho é entenda a gente precisa realmente ainda do atacante né vocês pediram lá no começo eu prometi que ia trazer o atacante de nível titular para a gente poder alavancar nas vendas de camisas então presidente tem um problema né a gente sabe que a nossa verba tá meio curta bom eu tenho alguns contatos aqui eu posso tentar fazer alguma coisa trazer alguns jogadores aí de um preço mais em conta se o senhor concordar beleza trazendo atacante você me libera mais dois jogadores então eu posso trazer o outro atacante mais dois caras da minha preferência é porque vai ser tecnicamente de graça né a gente só vai se preocupar com o salário beleza então presidente eu vou conversar aqui com meus contatos vou trazer o atacante que o senhor quer e vou trazer mais dois jogadores para a gente reforçar o elenco valeu presidente tamo jogo realmente com essa verba de transferências fica impossível trazer alguém por agora mas vamos em busca do atacante que a diretoria tanto pede vamos atrás de jonathan calera e atacante argentino e com certeza aí vai ser um grande jogador para o nosso clube passou por diversos clubes espanhóis e com certeza vai ser de grande ajuda para o real zaragoza mal fechamos o contrato com eles e a diretoria já mandou um e-mail agradecendo a nossa ajuda aí por atingir é um dos objetivos de expor a marca para o mundo obrigado diretoria pelo apoio pois de cumprir o objetivo da diretoria o presidente nos permitiu trazer mais dois jogadores vamos agora atrás do pizarro rodolfo pizarro meio atacante mexicano que joga pelo lado esquerdo também e pelo centro com certeza vai poder ser de grande ajuda para o nosso clube e por fim nossa última contratação será mais um meio o senhor Pozuello que joga lá nos Estados Unidos na MLS com certeza vai poder ser de grande ajuda o que vale destacar é que o Pozuello é ambidestro e com certeza vai ser um grande reforço para o time do Real Zaragoza sejam bem-vindos à conferência pré-jogo vamos ouvir a pergunta do jornalista quem gostaria de fazer a primeira pergunta talvez já seja de sabedoria do da imprensa que o time do Real Zaragoza conseguiu fazer três excelentes negócios nós assinamos com pré-contrato com Jonathan Caleri Pozuello e Sr. Pizarro então saibam que esses três jogadores assim que a janela se abrir lá na próxima temporada lá no meio do ano na janela de verão eles estarão se integrando ao clube tá então o clube precisou buscar esse tipo de jogador jogador porque a renda não é tão alta ainda não temos tanto dinheiro de média de televisão de direito de imagem de televisão no caso então com a subida para a La Liga talvez essa verba aumente mas nós fizemos esses três investimentos aí para reforçar o elenco então se a pergunta era se a gente ia fazer pré-contrato sim nós fizemos trouxemos aí três jogadores para reforçar nosso elenco vamos para a próxima pergunta por favor com certeza se um dia já pensou um jogador da base que começou desde bem jovem as categorias de base do Real Zaragoza se tornar capitão com certeza seria uma grande alegria para torcida de ver aquele jogador que amou o clube se dedicou o clube de chegar a ser capitão quem sabe levantar um troféu com certeza seria de grande felicidade para todos nós um jogador da base que criado desde pequenininho aí nas categorias de base se tornar capitão do clube seria realmente muito legal próxima pergunta por favor é quando a copa do rei chegar aqui já falta pouquinho para ela começar para o nosso time vai depender muito do calendário se os jogadores chegarem muito cansados a gente vai ter que substituir por jogadores do time reserva jogadores que talvez não tenham jogado tantos mas se os jogadores estiverem bem os jogadores quiserem a gente sabe que a copa do rei é uma competição importante se eles estiverem bem não tiverem tão cansado a gente deve colocar os titulares sim mas vai depender de como o calendário vai estar acontecendo nós também não queremos arriscar perder jogadores por uma contusão e talvez perder a oportunidade de subir para a primeira divisão então vai depender do calendário se os jogadores estiverem muito cansados a gente vai dar uma oportunidade para os outros jogadores se não a gente vai fazer um misto bem interessante aí para a gente poder ficar com o time forte e com o time com novos jogadores próxima pergunta por favor realmente jogadores brasileiros realmente tem um alto nível não é eles jogam muito bem só que a gente sabe que os jogadores brasileiros ultimamente estão em alta né então os jogadores brasileiros costumam ser bem caros a gente veio de Real Madrid fazendo várias contratações de jogadores brasileiros o próprio mil e assim por diante ele saindo bem caros não é então então infelizmente agora a gente não tem dinheiro para trazer nenhum brasileiro mas futuramente a gente tá de olho nesses jogadores e quem sabe trazer um ou outro aí para reforçar o nosso elenco próxima pergunta olha para mim não chegou nada sobre Paulo sobre o Paulinho que joga no na Alemanha né mas é um bom jogador craque de bola conseguir com certeza tem um futuro muito promissor mas não chegou nenhuma informação aqui para mim não eu não sei se o presidente tá conversando com ele ou nada mas não tô sabendo de nada mas é um jogador interessante a gente ficar de olho sim não vou falar que é impossível mas até não oficialmente não tem nada a gente não entrou em contrato com ele não próxima pergunta vai ser um trabalho muito difícil porque a gente sabe que tem outras grandes equipes aqui na segunda divisão realmente a gente vê aquelas partidas que são partidas bem parelhas é um a zero dois a um jogos complicadíssimos com chance para ambos os lados mas eu acho que se a gente continuar o bom trabalho essa mesma pegada com humildade a gente vai conseguir manter pelo menos a classificação direta esse é o nosso objetivo e o título será a cereja no bolo como se diz né se a gente conseguir esse título mas eu acredito que o elenco vai ter condições sim vamos para a última pergunta o lado realmente vem jogando muito bem essa temporada mas infelizmente não sabemos como vai ser a nossa verba para a próxima temporada não sabemos quando a gente vai ter de dinheiro e assim por diante infelizmente o lado está se valorizando ele jogando muito bem na temporada então bem provável que se ele for vendido pelo esponial vai ser por uma grana alta então a gente não sabe se a gente conseguir uma verba boa fazer uns contratos com patrocínios com outros jogados com outras marcas e assim por diante a a gente consegue trazer outros jogadores ou até mesmo os jogadores que já estão aqui mas é uma incógnita não sabemos o que vai acontecer bora para mais uma partida lembrando que a gente tem quatro pontos de vantagem para o vice colocado então se a gente tropeçar algum momento a gente continua na liderança mas não queremos perder essa vantagem já agora então bora para cima deles bora buscar três pontos time titular que vai a campo vamos que vamos cara aqui dá para arriscar de longe hein não custa a gente tentar já pensou a gente foi um golaço daqui não colocar bastante força e botar curva lá vem soares é tá bom não foi nada muito específico né nada muito perigoso mas chutou tá ótimo olha essa bolinha boa boa assistência mas a finalização nunca vou não saindo tanto tão perigosa mas o diego tava bem posicionado e defendeu olha o cruzamento tira daí olha o rebote sai tocou boa bola ravi fuego vai correr para trás se o ataque é do outro lado tio o gol é do outro lado tem que fazer não é não olha o murilo tocou para trás olha o gol pintando olha o gol não tira foi bem foi bem murilo mais uma vez calma pérez boa daniel torres monstro boa bola enfiado olha o chute tá impedido é eu falei é tá impedido isso aí mas eu falei será que a bandeira não vai erguer ele ergueu 1 a 0 para os caras ainda bem que não valeu olha aí artur tocou lá em cima é galera esse time aqui deles é muito bom vai ser difícil conseguir a vitória aqui um e se empatar eu tô feliz pela circunstância que tá acontecendo aqui durante a partida olha o cruzamento tira daí boa diego lopes que milagre quase o time deles faz um a zero o cagava teve que se substituir tá cansado lá vem cruzamento murilo na cobrança deixa eles chutar não tocou para trás calma chutou pra fora que perigo quase um a zero é um empate aqui tá ótimo pela circunstância do jogo e lá vem o Sanches lá vem o Sanches quem não faz toma quem não faz toma tocou quem não faz toma não merecíamos esse gol não 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 esse gol aqui tipo a gente não merece vencer o outro time tá jogando muito melhor mas tá lá 1 a 0 agora fechar a casinha também tem dessa né temos que ter sorte tá lá boa soares basicamente primeira utilização do time perigosa aí ótimo que isso cara que isso roca essa bola arranca essa bola aí olha o time deles chegando olha o chute diego lopes calma falta pouco mas tem tempo ainda e olha o cara saiu brincando que é isso sabe que é isso já justo 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 o gol dos cara mas pô olha mano botei cinco zagueiros cinco e o defensor os cara ficou aberto cara mas justo justo pelo que foi o jogo vai soares acerta esse chute no gol calma é último lance basicamente aqui da partida né vamos lá galera na verdade nenhum empate a gente merece a gente merece uma derrota para ser sincero mas se a gente conseguisse fazer um gol ia ser muito legal mas a gente merecia perder pelo aqui pelo que foi o jogo então empate tá de ótimo tamanho como a gente tinha uma boa pontuação na frente quatro pontos pelo menos a gente continua na liderança mas é porque a gente perde aquela boa vantagem a gente tinha né agora a gente vai apitar o jogo final de jogo final de jogo final de jogo eu acho né final de jogo um a um mantemos a invencibilidade em casa não conseguimos manter a boa vantagem mas sinceramente pelo que foi a partida a gente merecia tomar uns dois a zero é só olhar as estatísticas o time dele foi bem melhor o time deles então a um tá ok depois daquele empate a gente continua a liderança e com três pontos de vantagem até que não foi uma um a gente vai ficar tão perto dos caras a gente tem três pontinhos aí então é continuar batalhando aí que a gente consegue continuar na liderança de maneira tranquila então muito bem galera vamos estrear pela copa do rei vamos dar um time bem misto aqui algumas opções diferentes alguns titulares basicamente é um time bem diferente mas não é totalmente reserva para a gente poder competir bem nessa partida então bora para cima deles bora enfrentar o mirandês e tentar conseguir classificação é importante para a diretoria ficar feliz com a gente olha o rafael já vem ele no primeiro lance pediu para jogar essa partida então ele tá em campo tocou aqui para o soro é um time totalmente modificado então vamos ver se isso de mim sai bem vai rafael olha o rafael aí mostrando bom posicionamento vai rafael ganhou olha o rebote olha o gol pintando nossa limones se a vida te dá limones faça uma limonada que defesa do cara lá vem escanteio bola cruzada olha aí o zagueirão time começou bem é mais um escanteio é pressão do real zaragoza o time do mirandês também deve estar com time meio híbrido talvez então eu espero pelo menos né mas o jogo começou bem lá vem o james joga aqui para o rafael boa bola para ele dá no gol rafael dá no gol conseguiu o escanteio mais uma boa bola para a gente montar na área lá vem james na cobrança vai o gol de cabeça pintando quase boa jogada quase a gente consegue fazer um golzinho aí vamos que voa mas tá tem que fechar casinha também bola cruzada na verdade foi uma versão de jogo muito boa não deixa ele ganhar não deixa ele ganhar não e sai jogando aqui boa não e aí azedou em aí azedou boa guetian jogando bem e lá vem o sanches em lá vem o sanches com muita velocidade tem que segurar que o carinha que é rápido ele foi bem na marcação jogou ah que azar olha o burgui com a bola jogou bem aqui para o sanches lá vem o sanches vai sanches pra fazer sanches pra fazer sanches boa finalização simplesmente o sanches não chuta tão bem assim quanto a gente espera né mas boa jogada sanches e lá vem o time deles boa bola olha o gol pintando neto foi bem demais vai neto vai neto vai neto não ganhou mas o zagueiro tira alguém tira isso tirou juiz juiz professor isso professor obrigado olha o ernest vai ernest sai daqui e eu deixei tudo aberto olha o gol pintando gol do mirandês marquei tudo errado velho gol dos cara é ratei feio que foi mal ah olha esse lance cara julho cesar mano a cpu gosta de fazer umas jogadinhas de levantar a bola assim que é muito paia né velho ninguém faz isso não é futebol de areia cara a cpu acha que é futebol de areia tá ligado você tá louco meu deus sai 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 escanteio né é escanteio burgui com a bola calma vem tocando a bola tenta achar o espaço achou aqui o burgui pra fazer e o gol de empate tá aí um a um já tava ficando triste porque a diretoria pegar no nosso pé se a gente já eliminado na primeira fase na primeira rodada boa bola para o burgui conseguiu tirar e bater no curtinho um a um vai pra jogação pênaltis aí não sei se tem progressão pênaltis já tá bom já olha a jogadinha perigosa julho cesar para salvar boa defesa do goleirão era o gol da virada eu vou desempate no caso gol da vitória em lá vem escanteio vai julho cesar tira de qualquer jeito ele vai se recuperar em vai julho cesar isso julho cesar não desiste não mas volta lá para o gol e aí não cpu aí você tá de sacanagem não que isso que isso como pode aqui tem julho cesar respeita o nosso goleiro respeita o julho cesar e ao contratar quem a o soares tinha passado vai vai soares acelera ele tinha começado correr parou né velho na hora que eu toquei ele parou de correr vamos segurar aqui para levar eventualmente prorrogação ou pênaltis é que o time tá indo bem cara o time bem mistão é que estamos jogando bem na partida e quem sabe no último lance hein quem sabe no último lance joga ali para o soares e e olha a virada no último lance olha o milagre perdeu olha o rebote olha o gol não vamos e triste triste né um lance desse muito triste era o gol da vitória para sair com a vitória no milagre no gol no último momento e não entrou triste demais agora tem que jogar a prorrogação nossa cara a vitória tava na nossa mão é no nosso pé no caso nós tem que mexer nesse time agora boa bola kagawa entrou no segundo tempo ele tá descansado ela é problema que a cpu né tem muito mais fôlego que a gente então nosso time tá muito cansado então sabe como é então a gente tem que com calma lá vem kagawa segura kagawa vai que você não desiste não desiste não desiste não kagawa isso time vai trabalhando essa bola trouxe para o soares para fazer soares defender o goleiro tá com esse goleiro aí tá tá trolando nós e boa bola para o kagawa olha o soares faz soares meu deus do céu olha esse limões se a vida te dá limões em que o que é recuada na cara dura o jogo ainda faz cara meu deus recuada na cara dura ainda e esportes corre isso aí eu sei que na inteligência do jogo entende que isso não é recuada mas isso aí claramente é recuada velho que isso velho que isso cara não se a vida de dar limões faça uma limonato esse cara aí tá jogando demais aí quer ver eu tomar o gol ah não se eu tomar o gol é para ficar mais triste do que não 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 dá não dá não dá vamos que vamos e é prorrogação prorrogação que aliás pênaltis né prorrogação terminou empatado caramba esse limões aí vai sair como o herói da partida se os caras conseguirem classificação e foi uma boa partida bem equilibrada mas o dono e senhor limões é o primeiro cobrador hein limões primeiro cobrador vai bater limões a gente contra o limões a gente contra o limões no safe suárez no safe 1 a 0 calma 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 lá vem martínez martínez vai bater cruzado martínez vai perder nossa vem aí é triste porque eu acertei o canto né véi só que o goleiro não tinha o que fazer vai cagar uma boa vantagem é nossa vamos julio césar julio césar contra fernandes vai julio césar julio césar para defender calma agora na onde a gente bate eu não sei vou bater cruzado vai vamos respira é agora julio césar o garoto da base ele contra o sagna pode se tornar o herói da partida é só defender lá vem ele sagna vai bater cruzado julião vai bater cruzado a que mentira ele tinha catado ele tinha catado a cara ele acertou canto jogo foi maldoso e agora que que eu faço vamos lá vamos lá bater no canto e no alto lá vem sanches na cobrança aí eles acertam o canto e ele defende o meu acerto o canto e não defende cara é injusto isso aí calma onde ele vai bater cruzado de novo é cruzado julião é cruzado injusto mano a gente acerta o canto o cara não não cata a velho vai soro o camisa 9 para decidir caraca velho vou vou no safe cruzado barra rasteiro cruzado rasteiro lá vai o soro para fazer vamo tamo classificado nos pênaltis jogo complicado a gente poderia ter conseguido a classificação durante o tempo normal mas o limones catou tudo mas não nos pênaltis ficou paradão soro amplia o placar e finalmente aí consegue fazer o 5 a 4 tamo lá julio césar jogou bem nos pênaltis né que o jogo forçou ele acertou aquele defesa lá e tinha defendido hein mas tá boa time tamo na próxima fase essa é a tabela completa da la liga smart bank todas as posições todos os times como eles estão indo e assim por diante o lanterna da competição nós vamos descobrir quem que é que é o meu deus o lanterna tá com 5 pontos infelizmente ele não tem nenhuma vitória no campeonato apenas empates mas é bem capaz quando a gente enfrentar eles ele consiga uma vitória no campeonato essa também a artilharia do campeonato soriano artilheiro com 17 gols seguidos por soares com 16 gols e o trejo com 15 uma tá bem disputada aí a competição de artilheiros os jogadores com mais assistência são jogaram o cagau e soares ambos com 9 pontos jogadores aí do nosso time muito bem estão jogando realmente muito muito bem essa temporada os jogadores com mais tempo sem sofrer gol foi o civeira do almeria e o nosso glorioso diego lopes com 12 partidas aí sem sofrer gol muito bom as negociações mais caras da temporada tem então nessa janela no caso gabriel paulista foi para o bairro everkusen por 38 milhões de euros beretta saiu do atético mineiro para o napoli e o wendel para o overhampton o jogador com mais jogos do nosso time é o senhor soares com 27 jogos o artilheiro do primeiro time na temporada também ao soares com 19 gols seguida por cagau apuado guti e assim por diante e o jogador que deu mais assistências também ao soares com 10 assistências seguidos de cagau a torres e assim por diante também jogador mais valorizado do time é o soares mas infelizmente ele não é do nosso clube e dos jogadores que pertence ao nosso clube o cagau é o mais valorizado com cerca de 10 milhões de euros no valor os maiores overais do time é o diego do lapis com 78 e o cagau com 78 também os jogadores que mais evoluíram até então é o grande julio cesar que já evoluiu 10 overais seguidos do barrios que já evoluiu 6 os sanches 4 e assim por diante nos objetivos da diretoria a gente cumpriu basicamente tudo tirando o acesso que ainda não terminou o campeonato mas conseguimos chegar nos 16 avos de final da copa da espanha conseguimos aumentar o valor do clube em 50% e só falta conseguir o acesso assim a gente vai conseguir cumprir todos os três objetivos principais categoria de base a gente deve estar começando a cumprir ela na próxima temporada que é quando começa o objetivo a se cumprir realmente posição da marca cumprimos trouxemos o galera aí que acabou completando essa missão de expo é colocar um jogador de nível importante no nosso time no caso um atacante finanças já cumprimos que parte se pertencia a objetivos principais sucesso nacional falta apenas a classificação e 16 avos já cumprimos e sucesso continental não temos nada de qualquer forma esse é o calendário aí para esse final de mês de janeiro final de agenda de transferências né teremos muitas coisas importantes para acontecer será que teremos novas negociações será que o time continuará na liderança será que ele se conseguirá a classificação em cima do Sevilha uma partida complicada tudo isso descobriremos no próximo episódio